Hoje, quarta-feira, dia de feira, e a gente foi em busca de alimentos que são mais consumidos nesta época do ano que faz frio. Qual será o principal alimento, hein? A Daelle Ramos foi fazer a feira e fez também uma receita, gente, pra lá de saborosa. Quer saber o que ela andou aprontando? Vamos acompanhar a reportagem. Já está oficialmente aberta a temporada de caldos, cremes, sopas, hum, que delícia, né? De tudo aquilo que nos aqueça um pouco mais durante o inverno. E nesta etapa do ano tem três itens que são bastante consumidos, que são a batata inglesa, o inhame e também o aipim. E olha, além de muito saborosos, eles também são bastante nutritivos. Você quer saber mais? Então vem junto, vamos bater um papo com a Nutri e aproveitar e fazer a nossa feira. Bom, já estamos chegando por aqui, onde tem muitos legumes e também as raízes, nos esperando junto com a Nutri Luísa. Luísa, nos conta aqui, ó, quais são os benefícios dessas raízes. Vamos começar pelo inhame. O inhame, então, são tubérculos, fontes de energia pro nosso organismo. O inhame e o aipim, eles são fontes de potássio, magnésio, que são ótimos pra saúde do sistema nervoso central e também pra auxiliar a função do músculo, tanto as contrações quanto os relaxamentos. Depois a gente também pode falar das batatas. As batatas, como aqui a batata inglesa, ela é também uma fonte de carboidrato, também tem fibra, um pouco menos comparada aos outros dois. Mas também é muito rica em cálcio e fósforo, auxiliando também a saúde dos ossos e dos dentes. Como esses alimentos aqui podem ser feitos? Então, eles combinam muito bem cozidos, na forma de purê, gratinados. E agora, pensando no inverno, pra fazer sopas e cremes, pois eles trazem a cremosidade. E não perdem os nutrientes? Não, eles são ótimos e excelentes para serem cozidos. Agora, nos ensina a escolher essas raízes aqui. De que forma escolher um bom inhame? O inhame, tanto quanto o aipim, é interessante quando a gente for comprar, a gente vê a integridade dele, então ele tem que estar durinho. O interessante é ele não ter manchas e nem estar machucado. E as batatas? Da mesma forma, elas têm que estar íntegras e também não tanto manchadinhas, né? Qual você prefere? O inhame, o aipim ou a batata? Prepare-se, porque nós vamos te apresentar uma ótima receita já já. Ah, vocês piscarem! Eu já estou aqui em uma cozinha industrial prontinha pra preparar aquele creme delicioso que a gente prometeu pra vocês. O nosso escolhido foi o inhame. Também vocês vão me perguntar qual é o mais calórico. O mais calórico em primeiro lugar é o aipim, em segundo lugar o inhame e em terceiro a batata. Mas fora essas questões aí de calorias, porque tudo que a gente comer em excesso vai engordar, é claro. O importante é que eles são muito nutritivos. Por isso, a gente vai conversar hoje com a Noemi, que é a proprietária de uma cafeteria aqui em Blumenau. Noemi, tem um creme delicioso aí. Tem sim, Dai. E pra essa receita a gente vai usar meio quilo de inhame, gengibre em pó, uma unidade de alho poró, sal, pimenta, também nós temos curry, açafrão da terra e azeite de oliva. Tudo a gosto. Que rende uns dois pratinhos, dois pratos e meio. O segredo do inhame é temperar ele bem. Quem quiser também pode optar em colocar alho, cebola. Vamos preparar? Bora lá! A gente vai então descascar o inhame, né? Corta em pedacinhos. Gosto de fritar esses temperos, né? O curry, o gengibre, o açafrão com o azeite. Aí antes a gente vai refogar com o alho poró. Não adiciona água nem nada, Noemi. Não, por enquanto não. A gente vai deixar fritar bem o alho. Então agora a gente coloca o inhame. Uma colher de sopa de sal. Então o próximo passo é cobrir todo o inhame com água quente. Mais ou menos uns 20, 25 minutinhos no fogo. Até ele amolecer. Ó, pode ver que ele já tá dando uma consistência mais de creme. E agora a gente vai processar ele. Olha só, o creme tá prontinho, Noemi. Essa delícia aqui dá pra vender também, né? Dá, sim. Vou cobrar em média quanto, hein? De 15 a 20 reais. Olha aí, já é uma fonte de renda, hein? Agora vamos saber se tá bom? Porque o cheiro tá maravilhoso, hein? Vamos experimentar. Hummm... Vamos ver.